O que é o CS.Money? A maior variedade de skins que você pode trocar Ou até mesmo comprar Escolheu, clicou, pegou CS.Money, a melhor plataforma de skins do mundo No vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês Como montar um inventário daorinha no CSGO Um inventário completo Gastando menos de 100 reais E caso você queira investir um pouquinho mais de dinheiro Ainda dá para colocar uma faquinha Uma faquinha daora Então assiste o vídeo até o final Porque eu irei provar que sim Dá para montar um inventário muito daora Gastando muito pouco E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Para quem não me conhece Eu me chamo Rian E seguinte pessoal Tá aí no título, eu falei para vocês antes da intro E é verdade Dá sim para montar um inventário muito top no CSGO Pagando baratinho, cara Quando eu digo inventário completo Eu estou exagerando um pouco Não é inventário completo para todas as skins do CSGO Até porque é burrice você comprar skins Gastar dinheiro para skins de armas como Bison, Teco Teco, SG São skins inúteis que você praticamente não utiliza no competitivo E com o dinheiro que você estaria gastando, né Comprando skins para essas armas Você poderia juntar e comprar uma skin muito mais bonita Para uma arma mais útil Que você utilize mais Então basicamente no vídeo de hoje Eu estarei mostrando para vocês skins para as seguintes armas USP, Glock, P2000 Para quem não utiliza USP Desert Eagle M4A4 M4A1S Para quem não utiliza M4A4 AK-47 E ALP E no final do vídeo também Eu estarei mostrando uma faquinha Muito legal Muito bonitinha Que está custando menos de 200 reais Para quem queira fazer um investimento um pouco mais alto E ó Faca por menos de 200 reais É raridade Não é tão fácil você achar assim não Quero deixar claro também Que os preços das skins que eu estarei mostrando nesse vídeo São baseados no mercado da Steam Porém O mercado da Steam pessoal É muito mais caro que qualquer outro lugar Então No valor final de toda essa conta Pode tirar aí pelo menos 25% Caso você opte comprar essas skins Lá na Black Store Que é a loja mais confiável e mais barata De skin de CSGO do Brasil Já faz tempo que eu divulgo essa loja para vocês E tem muitos inscritos que compram lá E realmente aprovam É muito mais barato Uma skin que você paga tipo 100 reais na Steam Lá você paga 75 reais 80 reais Ou seja Você economiza aí 20 reais Que dá para comprar uma outra skin muito mais da hora Enfim É muito aburrido comprar na Steam pessoal Não compra na Steam Não vale a pena E caso você compre lá na Black Store Utilize o cupom CACHORRO Porque aí a sua compra Fica mais barata ainda Então vou lá na Black Store cara Não perca essa oportunidade Vale a pena Ah E eu quero lembrar também Que aqui no canal Todos os vídeos que batem a meta de 5 mil likes Em menos de 24 horas Tem sorteio de uma linda hospice E para participar do sorteio É só comentar aqui no vídeo Inventário barato Exploda aí os comentários de inventário barato Que daqui 24 horas Eu vou dar uma olhada Caso o vídeo já esteja com mais de 5 mil likes Eu fecho os olhos Seleciono um comentário aleatório E o comentário fixado Vai levar uma linda USP Sarkis para casa Então vamos lá galera Começando aqui pela skin de USP Cara E a skin de USP que eu selecionei É a USP Blueprint Eu aconselho que você pegue uma Field Tested Porque essa skin é daquelas que não desgasta a tintura Mas sim o brilho da skin Então uma Field Tested é praticamente igual a uma Factory New Porém a diferença é de mais de 15 reais Então ó Pega uma Field Tested Você vai gastar aí ó Apenas 6 reais e 36 centavos Olha que skin da hora pessoal Eu particularmente gosto bastante de azul Ela não desgasta tanto O desgaste fica mais nessa parte aqui ó Perto do silenciador E um pouco também nessa parte aqui onde fica a mão do CT E é por isso que eu falo pra vocês pegarem Field Tested Porque a parte desgastada A mão do CT cobre Então não tem o que se preocupar E eu acho essa skin aqui muito bonita Pra quem assistiu a minha série né Que eu fiz o ano passado do Inventário Azul Lembra que essa era a skin da série É muito da hora Vale a pena Pra quem não joga de USP né Pra quem joga de P2000 Eu aconselho que você pegue a P2000 Imperial Dragon Você vai pagar 6 reais e 13 centavos Numa Field Tested É uma skin que eu gosto bastante Porque ela é brilhante Ela tem ali um desenho muito bonito de um dragão É a mesma P2000 que o CSR usa A diferença é que a dele é Stat Track Porém cara Não deixa de ser uma skin muito, 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 muito bonita Então se você joga de P2000 e não de USP Pega essa P2000 Dragão Imperial Que é linda demais Para skin de Glock Eu recomendo a Glock Nascer da Lua Que na minha opinião É a segunda Glock mais bonita do jogo Só perde pra Glock Fade E uma Factor New dessa Custa apenas 8 reais e 68 centavos Então por menos de 10 reais Você pega essa linda Glock Factor New Cara, sim Factor New Gosto bastante, gosto bastante Agora se você quer economizar um pouco mais Pega uma Minimal Air Vocês estão vendo aqui na tela Que a Minimal Air é praticamente igual a Factor New Assim, a mudança é quase imperceptível E você vai estar economizando aí cerca de 4 reais Vale a pena também Para skin de Desert Eagle Eu mostro pra vocês a conspiração E recomendo que você pegue uma Minimal Air Que você estará pagando aí, né 14 reais e 26 centavos É uma skin simples, porém muito bonita Ela é toda preta, porém é um preto fosco No jogo, cara Esse preto é espetacular E tem aqui alguns detalhes, né Na cor amarela Eu gosto bastante dessa skin O Luguin utiliza essa Desert Eagle, né Porém a dele é Stat Track E eu acho que ela é muito legal, cara Com essa Desert Eagle aqui Só quer outra ficar muito mais bonita A partir de agora as skins ficaram um pouco mais caras Só que mesmo assim Eu fiz de tudo para selecionar uma skin muito bonita E que ainda não seja tão cara assim Uma skin bonita de AK, de M4, de ALP Custa ali no mínimo 100 reais Porém, essas skins que eu estarei mostrando Ficam de 20 a 50 reais Lembrando que esses valores são baseados no mercado da Steam Se você comprar na Black Store Você paga muito Mas muito mais barato Então esses valores que eu estarei mostrando para vocês agora Pode descontar aí pelo menos 25% Cara, se eu mostrar uma skin de 50 reais Se você comprar na Black Store Pode ter certeza que você vai pagar pelo menos uns 12 reais mais barato Começando aqui pela AK-47 Eu recomendo a AK-47 Frontside Mist Eu acho essa AK uma das mais bonitas do jogo Mano, esse azul claro misturado com esse branco Nossa, fica uma beleza Pega uma Field Tested Porque a Field Tested Praticamente não muda nada, cara Nada em relação a Factory New Enquanto você paga 134 reais numa Factory New Na Field Tested você paga 45 reais e 74 centavos Vale a pena É uma skin muito, muito bonita É colorida Tem uma cor clara Uma cor chamativa Eu gosto bastante dessa AK, pessoal Eu já utilizei bastante Agora a skin de Alpe que eu irei mostrar para vocês É uma skin de Alpe um pouco recente Não faz muito tempo que ela foi lançada no CSGO Se eu não me engano Ela veio na última caixa Na Horizon Case Que é a Alpe Pata É uma Alpe muito fofinha Eu acho que essa é o melhor adjetivo para definir essa Alpe Ela é fofinha Ela tem ali desenhos de gatinhos, cachorrinhos Eu aconselho que você pegue uma Minimal Wear Você vai pagar aí em torno de 16 reais e 68 centavos Ela é muito bonita A única coisa ruim dela É que ela não tem o Scope pintado Só que mesmo assim Eu não sei se esse desenho ficaria legal no Scope Não sei de verdade E o Scope preto é bom Porque dá para você colar algum adesivo ali Algum adesivo que combine com a skin Eu pensei que ficaria mais cara E eu acho que 16 reais está muito barata Para quem gosta de jogar de Alpe Está uma ótima Alpe aqui Eu acho ela demais Agora se você não gostou dessa Alpe Pata Quer investir um pouquinho mais Para uma Alpe mais legal Eu aconselho que você pegue uma Sonho Febril Fio de Tested Você vai pagar em torno aí De 22 reais Alguma coisinha É muito bonita Pode pegar a Fio de Tested Tranquilo Que praticamente não muda nada da Factory New Para quem gosta de rosas Azul claro Essa daqui é uma skin bem da hora Agora se você quer pagar um pouco mais barato Tem a Alpe Deus Minhoca Que também é muito linda Eu acho essa Alpe Demais 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 Essa que vocês estão vendo na tela É uma Minimal Wear E ela custa pessoal Apenas Apenas 5 reais e 91 centavos Esse é o valor da Steam Na Black Store é mais barato E olha que skin da hora Tem uma caveira ali atrás Uns negócios que eu não faço A ideia do que seja Mas que deixa uma Alpe Demais Linda demais Eu gosto muito dessa Alpe É uma Alpe branca Eu acho que falta uma skin de Alpe Focada na cor branca Muito legal no CSGO Porém Essa skin aqui É bacana É a única skin branca de Alpe Que eu tenho na minha cabeça Agora sim Que eu gosto Se você joga de M4A1S Eu aconselho essa M4A1S aqui A Mecha Industrial Pega uma Fio de Tested Muito daorinha Custa em torno de 22 reais Eu gosto de skin branca E eu acho que essa skin aqui É linda 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 Agora se você prefere alguma coisa Um pouco mais colorida E quer pagar mais barato Pega uma M4A1S Dezimadora Ela custa 14 reais E 86 centavos É muito daorinha É uma mistura ali de rosa Com azul claro Eu acho demais Essa M4A1S Quando ela foi lançada Eu fiquei louco Queria muito uma dessa Eu gostei dela de verdade E ela é barata mano Pelo preço Ela vale a pena Muito bonitinha Pra M4A4 Eu selecionei 3 skins Começando aqui Pela Rei Dragão Pega uma Fio de Tested Com um float um pouco melhor Pode pegar uma Fio de Tested Que ela não desgasta aqui No desenho do dragão Ela desgasta bastante Aqui nessa parte de trás Mas no dragão Fica praticamente intacto E uma Fio de Tested Dessa custa 25 reais e 56 centavos Vale a pena Agora se você gosta de preto Misturado com vermelho Pega a Daimyo Malvado Olha que skin bonita Pode pegar uma Fio de Tested Ela custa 11 reais e 70 centavos Não chega a 12 É muito baratinha Vale a pena Eu gosto bastante dessa skin Com uma luvinha vermelha Nossa Espetacular Mas um sem a luva Já é bem bonitinha Outra muito bacana Que é a minha preferida Dessas que eu mostrei É a M44 Grifo Mano Com 12 reais e 80 centavos Você compra essa skin aqui Ó Fio de Tested Pode pegar a Fio de Tested Que ela praticamente Não muda nada Pra Factory Sério Não muda nada Então pega a Fio de Tested Que você vai estar pagando Muito barato E mano Se você falar que essa skin Não é da hora Se você falar que essa skin Não é bonita Tá mentindo Você tá mentindo Não tem como É linda demais Então ficando com essa M44 Grifo E tirando a skin GM4A1S Porque eu não jogo de M4A1S Eu jogo de M4A4 Ficando com aquela Alp Warm God Que eu gosto demais também Das que eu mostrei Talvez seja a minha preferida E tirando a skin de P2000 Porque eu jogo de USP A soma total De uma USP Blueprint Do Maglock Moonrise Uma Desert Eagle Conspiração Uma K47 Frontside Mist Uma Alp Warm God E uma M4A4 Grifo A soma total Dessas skins Saiu no valor De R$93,67 Lembrando Que esse valor É baseado No mercado da Steam Se você compra na Black Store Sai muito mais barato Muito mais barato Muito mais barato mesmo Eu tenho certeza Que essa compra na Black Store Sai em torno aí de Sei lá R$75,00 ou menos E caso você queira Incrementar uma faca Nesse inventário Caso você tenha Um dinheiro a mais Pra colocar nessa compra E ter uma faquinha Muito da hora Eu recomendo essa daqui Adagas Sombrias Night Food Tested Essa skin Está custando apenas R$190,00 Se você utilizar O meu cupom Ela fica mais barata ainda Olha que skin bonita Pessoal Particularmente Gosto bastante Porque é um preto Com azul É um azul Indo pro preto Não sei explicar essa cor Mas eu acho bem da hora E mano Pra uma faca dessa Menos de R$200 Difícil achar Bem difícil E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero também Que eu tenha conseguido Ajudar aí Algumas pessoas Não precisa gastar Muito dinheiro Pra montar Um inventário top No CSGO Com pouco dinheiro Dá sim pra você Comprar muito skin Da hora Porque tem sim Muito skin bonita Que é barata E por mais que R$100 R$200 R$300 Seja muito dinheiro Pra algumas pessoas Cara Nunca desista De seus sonhos Corra atrás De seus objetivos Junte sua mesada Uma pequena parte Do seu salário O troco do lanche Da cantina A moedinha Que você ganha Da sua família Ou então Sei lá Busque algum emprego Faça alguma coisa Vá em frente Busque os seus sonhos Custe o Geekstar E é isso aí pessoal Lembrando que aqui no canal Cachão337 Sempre tem vídeo Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo E é isso aí mano Eu e o Hila Ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou E é isso aí E é isso aí